Os pássaros estão cantando, as flores estão crescendo, um dia como esses, nós deveria cair de cabeça no chão. Que romântico, hein? É, vamos continuar aqui, andar porque, eita, pega, tá muito rápido, tá muito rápido, tá muito rápido, tá muito rápido, quem é que diz que tá rápido é nada? Tá muito rápido, essa velocidade aí, aliás, nem é uma moto que presta pra ficar fazendo isso, tá reclamando do QM, ó, moto do mundo, Pop 100, ó aí, Pop 100, Pop 100 é a melhor moto do mundo. Nem, de jeito nenhum. Ó, 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 ó Droga, mais propaganda Enfim, vou tentar ir com outra moto Vamos lá, legal, não, não Sei não Não, não É, não tenho dinheiro Aff Não, 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 não Não, definitivamente não Mas essa daqui eu tenho dinheiro pra comprar Vambora Erra 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 Tamo, 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 tamo rápido Tamo muito rápido Tamo rápido pra sair na oque Tamo muito rápido Ai, não é o neurologista, é de ar? Ai Definitivamente não era a moto Vamos devolver Então Que moto é essa? Eu não sei Não Sei lá É Talvez É Muito de homem Não Não O que que é isso? Eu não sei não Vamos testar Não Tu já testou moto lixo demais por hoje Eu não quero mais saber comercial de coisa não Ah, mas tu tá muito rápido Tu tá muito rápido Tá muito rápido Tô muito rápido é nada É suas ventas Minhas ventas não tá rápida não Mas se bem que essa moto não consegue mais rápido do que isso mesmo Tá duvidando o que, mulher? Isso é porque não é uma reta Avenida E se fosse uma reta eu ia dizer Isso é porque não é Avenida Papa João Aixin Aixin Três 542 Mosquimai Guarulhos Aixin Vamos voar Ai Vamos testar a outra Dessa vez eu que escolho Não Não Hum Não 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 542 Mostra que vale Guarulhos Hum 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 Ótimo, essa daqui mesmo Vamos Ora E não Logo Diniz Ih Há Ui Hí 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 Há Que passeio romântico, né Você que escolheu a moto Aff Vamos voltar Eu que escolho dessa vez Hum É claro que eu vou Escolher uma moto É É É claro que eu vou escolher essa daqui Não, pera Essa daqui é muito óbvia Vou pegar outra Pô menino, tu é muito Pra que escolher tanto moto Escolher tanto Você que fica escolhendo por umas duas horas Ou Pera aqui Essa daqui mesmo Ah Andar de Rá 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 Ralei as mãos disso Eu me esqueci o nome É Ralei as mãos disso mesmo Na verdade Não é Ralei as mãos disso Se eu falar o nome mesmo Nós tomamos Strike Strike Dez pinos Ai, ai Que porcaria Iiii Spinando Spinando muito Eu tô perto Tão perto do chão Que Nem Iiii É tão bom Você ter a brisa daqui Iiii 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 Eita, pega Legal Agora vamos tentar fazer algo mais romântico Ok Ok Tá Dessa vez eu vou tentar demonstrar as minhas habilidades Na bicicleta 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 Eu quero essa bicicleta aqui Vamos lá É isso que eu quero mesmo Cala a boca Falou o que? Ai Ai Morre Ai 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 Bicicleta Iiii Então galera Eu me divórcio aqui com a minha mulher Agora eu vou poder usar mal do que eu quiser Nem sei Nem sei por que que eu me divórcio Por que que nós se divorciamos Tá rindo tão bem As quedas estavam sendo tão românticas Nem sei por que que ela não gostou Mas enfim Tira uma mão Coloca os pés aqui Tira os pés Breakdance na moto 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 Uhul Empinando o grau 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 Vamos quebrar a placa Que nós é bandido mesmo Uhul Uhul Eita Pega E vamos tentar quebrar de novo Se nós chegar 10 mil likes Se Prometam que se Eu não vou aguentar mais muito tempo Adeus Blé Dê like Se inscreva Tchau Tchau